Olha ele aí, olha! Opa! Giro da onda diretamente aqui do Shopping Pérola Negra Let's Go! Criançada fervendo aqui, Semana das Crianças, oi! Não, 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 não! Dá esse microfone aqui, que é Semana das Crianças, Dia das Crianças, então quem tem que fazer a reportagem sou eu! Então tá! Com licença! Vou ficar com chocolate! Não vai não! Então, gente, vem comigo! A gente tá aqui, né, num brinquedo grandão, né? Eu não sei o nome desse brinquedo, mas a gente vai falar com os pais das crianças, com as crianças e ver o que elas querem de presente, tananã e tananã. O que você quer de Dia das Crianças? Primeiro, qual é o seu nome? Sofia? Certo, o que você quer de Dia das Crianças? Agir do Lucas Neto. O quê? Agir do Lucas Neto. Ah, entendi. E você já ganhou esse presente? Eu tenho um monte. Mas você já ganhou esse ano? Não, eu vou ganhar amanhã. É, qual é o seu nome? Primeiro. Certo, o que você quer de Dia das Crianças? É o quebra-cabeça de dois mil. O quê? O quebra-cabeça de dois mil peças. Certo. Qual é o seu nome? Pedro Luca Bernardo e Faria. O quê? Pedro Luca Bernardo e Faria. O que você quer de Dia das Crianças? Eu quero um PC Gamer. Nossa, deve ser bem caro, né? Não é. E você já ganhou esse presente? Nunca. Por isso que eu quero. Ah, entendi. Pode te dar uma dica? Sim. Você gosta de videogame? Gosto, eu tenho um. Eu vou te contar um... Eu vou te dar uma dica. Eu vou te dar uma dica bem baratinha, tá? Sim. Compre um PS5, é baratinho. Mas eu tenho Xbox. Mesmo assim, é bom, é baratinho. Só uns três. Mas eu quero um PC Gamer pra poder jogar com os amigos. Ah, entendi. E tipo, também jogar GTA, ARP. Ah, entendi. Obrigado. Quem quer agora? Também no PC tem Gold of Yores, também tem no Placete. Certo. É nóis. Qual é o seu nome? Fernanda. O que você quer de Dia das Crianças? Eu vou querer um unicórnio de brinquedo. Você já ganhou? Não. Você gosta do Dia das Crianças? Sim. Muito ou pouco? Muito. O que você quer de Dia das Crianças? Olha, eu só quero um animal de estimação. Um animal de estimação? Entendi. Qual é o animal especificamente? Um coelhinho. Entendi. E seu nome é? É, meu nome é Lawane. Hã? Lawane. Ah, entendi. Você já ganhou seu presente? Não, ainda não. Ah, entendi. Muito obrigada. Qual a brincadeira que você mais gosta? É, pique e pega. O quê? Pique e pega. Qual é o seu nome? Daniel. Ah, o que você quer de Dia das Crianças? Hã? O que você quer de Dia das Crianças? Um álbum da Copa. Ah, entendi. É... Você já ganhou o álbum? Sim. Ganhou? Certo. O que você quer de Dia das Crianças? Eu acho que é muito legal e que é uma data muito legal para as crianças. Certo. Muito obrigada. E qual é o seu nome de vocês? Elissa Mayra Oliveira Campano. Maria Ficcauartem. Eloísa. Ana Júlia. Melina. Heitor. Miguel. Eric. Luiz Daniel. O que vocês querem de Dia das Crianças? Eu quero uma boneca de uma menina que assiste na internet. Eu quero... É... Uma máquina de costurar. Eu quero uma... Eu quero uma... Eu quero uma... Guitara. Eu quero um unicórnio de brinquedo. Eu quero um cubo mágico. O que é? O que é pra casa? Eu quero... Eu quero um escurinho. Eu quero um carrinho de quadrilho remoto. Certo. Vocês gostam do Dia das Crianças? Sim. 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 Certo. Vocês já ganharam o presente de vocês? Sim. Oi? Não. 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 Quem não e quem sim? Sim. Eu não. 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 Sim. Sim. Não. Você da minha mágoa vai ter nisso. Certo. O que vocês acham do Dia das Crianças? O Dia das Crianças é sempre uma data muito legal. Só que no LexGo, como a gente consegue ver, é muito mais legal ainda. Então aproveita, traz o seu filho essa semana, até sexta-feira, de 1 a 5 da tarde. Todos os dias temos alguma atração, alguma brincadeira. Então traga a sua criança para cá, vem para o LexGo, traz a criançada para ser feliz na Semana da Criança. No LexGo é muito mais divertido. Oi? Então é isso, gente. Eu sou o Andrezinho Pança, estamos aqui no LexGo e como eu não sou bobo nem nada, eu vou brincar mais. Tchau! 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 Tchau!